Lidiane colocou o namorado pra pintar seu mega hair e achou que isso iria dar certo Gente, como vocês sabem, pra quem não sabe, eu uso o mega hair, tá? Alongamento dos meus cabelos, meu cabelo é muito curto Então eu vou mostrar pra vocês como é que ele tá agora e o trabalho que o Daniel vai ter Porque eu sou a louca, eu vou pintar o cabelo com o mega hair Que o correto, vou logo dizendo, é tirar a extensão pra pintar a extensão e o seu cabelo Mas eu não tô esperando, então eu não tô vendo o passo melhor Gente, dá pra ver aqui, ó, tá vendo? Como tá, já cresceu a raiz já E aqui tá a extensão, tá? Não sei se dá pra dar pra ver não Aqui, ó, de um lado e de outro E já cresceu, acho que uns três dedos de raiz, mais ou menos E é isso que a gente vai fazer agora É uma loucura? É, mas a gente vai fazer Se der certo, vocês vão ver no final do vídeo, né? O meu cabelo, naturalmente, ele é um cobre, mas bem mais fechado E como eu gosto desse tom mais laranjinha, a que dá certo pra mim é essa aqui Testem no cabelo de vocês, façam teste de mecha Vão num lugar profissional, primeiramente, porque eu estou fazendo uma loucura Mas é porque eu já tô acostumada já, então a gente vai ficar do mesmo Lidiane achou que apenas duas tintas seriam suficientes para pintar esse ninho de mafagafos Pronto, então essa parte é normal, vocês já sabem, né? É depositar toda a bisnaguinha da tinta Porque eu vou pintar o cabelo inteiro, fazer retoque de raiz e vou retocar a tinta do comprimento Aí eu vou colocar essas duas binárias Ainda tem a petulância de usar a Oxis de outra marca e exige que tenha o mesmo resultado? Será mesmo que tem? Ela diz que sim Por isso que eu tô tendo, eu acho melhor você pintar Que bucho O cabelo, onde existe o comprimento e depois eu pintar o meu, você não alcança Tu tá com preguiça, né? Preguiça não Pintar o pintar E tu não falou que meu saco sabia Eu vou saber pintar onde você não conseguiu Como assim? Mas o cabelo inteiro Sim, qual o problema? O problema é que ele não sabe Tá Se enxergue lá Aonde? Assim tá bom? Uhum Hum, melhor virar É assim, né? Olha aí Assim, ó Hum Olhem a cara da Lidiane Tem que puxar daqui, ó Seja o que Deus quiser Nesse momento ela se arrependeu amargamente de ter nascido Jovem Fúz confiou o seu cabelo nas mãos de um louco sem qualquer experiência Você pode mexer no meu cabelo, esse Não, 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 não. Não tá assim, não. Eu preciso criar meu cabelo. Ele vai criar um nó pró. É isso, hein, enfim. O que que eu vou colocar no cabelo? Deixa nele. Não pode pintar só por cima, não. Você tem que abrir o cabelo e massagear. Curso Rápido de Pintor de Cabelo Percebendo a merda que ela fez, a tinta acabou e nem metade do cabelo pintou. Foi triste o seu fim. Tá a tinta pra voltar, aí já vai ter passado os 40 minutos dessa. Aí eu não sei se eu deixo mesmo assim a tinta no cabelo e só passo a outra porque vai dobrar o tempo, entendeu? Depois de passar 40 minutos dessa, quando eu for passar a outra, vai demorar. Além das 40 minutos que passou, vai demorar o tempo da minha aplicação no cabelo inteiro e mais 40 a 10. Então vai ficar uma hora e quanto. Eu vou ter que pintar daqui pra cá o resto todinho e ser o que Deus quiser. Cheguei... E o quê? Deus. O que você tem a dizer? O que você tem a dizer? O que você tem a dizer? Poxa, tu não vai dizer nem, ah, que bom que você tem a dizer. Obrigada, Daniel. Falsa. Ela é falsa. Ela é igual a gato, aqueles gatos falseando. Quantas tintas gastamos? Que cabelo da molesta. Quatro tintas. Tá nervosa, Lidia? Tô, Daniel. Tô nervosa. Estou nervosa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas quem me dera aqui esse cabelo deserto. Será que vai ficar manchado? Espero que não. O resto que não. Tô só com mim. Vocês acham que vai ficar manchado? Vamos responder. Meu Deus, chega a tá duro. Espumante. Expectativa. Ela já se sente a Mari Maria. Já tô achando um pouco melhor. Minha gente, rapidinho. Olha essa maquiagem. Vê se isso é maquiagem de quem vai pintar o cabelo. Fique na sua. O cabelo é meu. Se eu pinto o mesmo, você deveria fazer o mesmo, minha gente. Porque pra ficar em casa não tem que tá baranga, não. Fica bonita. Passa uma sombra e fica em casa. O que é que tem? Mas vamos na pia. Na pia. Quem nunca? É isso aí, minha gente. O que tiramos como conclusão desse tratamento capilar. Não façam isso em casa. Porque vocês viram que deu caquinha, né? É isso aí. Agora eu tô aqui na luta pra tirar esses 2kg de tinta. E o resultado vocês vão acompanhar daqui a pouco. Fica aí assistindo essa loucura. Ai, que dó, Daniel. Tira esse talo daqui. Tira esse talo daqui. Ai, que dó! Tira! Tira! Daniel, eu não tenho certeza, Daniel! Daniel, não, tá bom, mas já tá bom. Tira, vai, já tá bom. Já tá bom, Daniel. Tentei o meu cabelo, me valorezei. Tentei o meu cabelo, me valorezei. Transcrição e Legendas Pedro Negri